Oi pessoal, vlogzão do final de semana pra vocês, gente, mais um vlog do final de semana. Tô aqui, tá fazendo um calor esse final de semana de 40 graus, vai entrar um calor absurdo aqui no Rio de Janeiro, no nosso RJ. E esse final de semana eu tô querendo comemorar o meu aniversário, não sei de que forma ainda direito, tô meio perdida, sabia? Mas se deixar o foco muito só em trabalho e essas coisas, eu tenho que focar em outras coisas também. Tô me planejando pra gente poder fazer alguma coisa nesse sabadão que tá de muito sol, gente. Gente, nossa, a cortina chegou, eu filmei todo o processo pra vocês deles colocando do resultado dela. Foi ontem que ela chegou, só que eu não postei no vlog passado, falei pra vocês no vlog passado que foi de faxina que eu ia postar. E não mostrei o final do vlog. Então, gente, não me matem que eu vou mostrar no próximo vlog. Então, vai ser uma coisa que eu já vou mostrar logo aqui no começo do vlog pra vocês. Porque eu falei que ia mostrar no vlog anterior. Então, eles instalaram a cortina ontem, gente, ficou a coisa mais linda. Eu vou deixar aqui os takes pra vocês e o resultado da cortina pra vocês verem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui no quarto também. Olha a diferença, gente. Que coisa mais linda. E ela tem qualidade tão boa. Olha o aconchego desse ambiente. Aí aqui eu escolhi essa cor mesmo pra combinar com a capa de almofada, com os quadros, pra ficar nesse tom mais arenoso. Não sei como é que fala. Mas, enfim, ela não passa nenhuma luz. Parece que está de noite. Parece que realmente eu tô num quarto de hotel. Ó. E abrindo aqui, tá de diga. Olha que legal. E aí a plateia lá na frente. E fica assim, tá vendo? Ah, e se eu quiser botar também só pra poder fazer uma... Assim, ó. Também dá. Tá vendo? Não precisa ficar só com blackout. Também dá pra usar só a parte da cortina. Ai, cara. Coisa mais linda essa cortina. Vai de parede a parede. Ah, e agora sim. Meu quarto tá maravilhoso aqui. Eu ainda vou mudar a cabeceira da cama e o meu cantinho de trabalho também. Olha como é que ele tá. Quero mudar ele todo. Ele tá bonito, mas ele tá sem graça. Então eu ainda vou acrescentar um armário em cima dele. Quero botar ripado. Quero passar meu espelho pro outro lado. Isso são projetos futuros. Mas foquem aqui na cortina. Que aos pouquinhos a gente tá terminando de montar nossa casinha. E tá ficando a coisa mais linda, gente. Eu acho que é um momento tão único, sabe? Da gente montar nossa casa. Gente, cortinas instaladas. Vocês viram aí como é que ficou lindo. Gente, assim, o aconchego que deu pro meu quarto. Ó, agora ela tá ali. Não tem mais que tirar a coberta. Não é isso? Fica muito escuro. Fica muito escuro, amiga. Eu vou deixar a luz do sol entrar. Gente, esse final de semana. Hoje é sábado de manhã. Tô começando o vlog agora sábado de manhã. A gente só tomou o café da manhã. E eu nem mostrei aqui pra vocês. Só mostrei eu fazendo o cafezão ali da máquina. Mas a gente já tomou nosso café da manhã. E tá a minha mãe aqui em casa também, né? Ela ainda tá aqui em casa. Porque ela resolveu passar a semana do meu aniversário aqui comigo. Tô muito feliz. Ela comprou um presente pra mim de aniversário. Ela fica a revisão entre a minha casa e a casa do recreio, né? Que você sabe que a minha família tem em casa. Uma casa tipo de praia aqui no Rio. Então, enfim. Quem quiser vir, meus primos. Os primos do Lucas, a família do Lucas. Tem onde ficar, entendeu? Não precisa ficar aqui. Todo mundo mutuado aqui em casa. É claro que eu tenho o maior prazer de receber. Mas tem uma casa pra eles ficarem mais à vontade, entendeu? Porque a casa da minha avó, enfim. Ela deixa lá disponível pra quem quiser ir. Da nossa família. Então a minha mãe fica lá nessa casa, entendeu? Que é a casa que a gente ia quando a gente morava em São Paulo. Que a gente ia muito pra casa do recreio. Ai, eu tô cismada agora com barata. Que a pressão é barata aqui no meu quarto. Ai, eu tenho fobia. Mas aí, gente. Quando a gente tem fobia, parece que acha, gente. Eu sinto cheiro de barata. Vocês sentem cheiro de barata? Eu sinto cheiro de barata. Eu sei quando a barata tá no ambiente. Agora eu não tô sentindo, não. Mas qualquer vulto que eu vejo, eu fico já toda arrepiada. É isso, gente. Então esse final de semana a gente vai fazer algumas coisas. Eu acho que a gente vai lá pra Zona Sul. Então vai ser mais um vlog mostrando a vibe do Rio de Janeiro. Eu não me canso, não enjoo de fazer os passeios lá pela Zona Sul. De ver o Porto Sol no Arcoador. De ficar o fimzinho de tarde na praia. E é isso a vibe que eu gosto. Mas a gente também vai conhecer uma parte nova do Rio que eu ainda não conheço. Que é a Ilha de Tijucas. Lá na Ilha da Jigóia. A Ilha de Tijuca. Lá na Barra. E amanhã a gente vai fazer esse passeio também. E aí eu vou mostrar. A gente vai lançar também. A programação do final de semana é essa. E é basicamente isso, gente. Eu queria ter começado esse vlog ontem à noite. Mas eu esqueci. A gente foi lá trocar o presente que o Lucas me deu de aniversário. Lembra que eu mostrei no vlog passado? Falei que eu ia trocar porque ficou apertado. Aí eu experimentei outros conjuntinhos. Eu falei, ah, eu acho que eu gostei mais de outro. Porque ficou bem comprimido o que ele me deu. Eu amei o conjunto que ele me deu. Eu perguntei, você vai ficar chateado comigo se eu trocar por outra cor que eu gostei mais? Aí ele, ai Melissa, pelo amor de Deus. Tipo, a gente não tem essa de ficar chateadinho por bobeira, gente. Eu odeio isso. Ficar chateadinho por bobeira. Pra mim, ah, eu não tenho paciência pra isso. Eu gosto de ser o mais leve possível dentro da minha relação. Com as pessoas e com o meu marido principalmente. Com o meu filho, sabe? Tipo, eu não tenho muita paciência pra essa coisa. Ai, eu vou ficar baguadinho. É, então ele não ficou chateado. Porque uma seguidora minha comentou também. Perguntou se ele não ia ficar. Aí a gente foi lá trocar. Vou mostrar aqui pra vocês o conjunto lindo que eu peguei lá na loja Fitness. Gente, o conjunto é caríssimo, tá? Eu levei um susto quando eu vi o valor. Falei, você é louco. Aí a minha mãe também chegou hoje de manhã com mais dois presentes pra mim. Que eu vou mostrar aqui pra vocês também. Mas agora eu vou começar a me arrumar. É, pra gente poder ir lá no shopping. Trocar o ingresso do Lucas Camaeiro. Vai no Maracanã. E hoje a gente vai passear pela Zona Sul. Enfim, gente. Vlogzinho do nosso final de semana. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha essa curtida de fundo de vídeo. Deu outra cara, eu prometo. Eu não me canso de falar isso, cara. Que ficou maravilhosa. Mas enfim. Eu vou começar a me arrumar agora. Vou botar um biquíni pra poder fazer a marquinha bem linda hoje. Eu falei pra vocês, né? Que vai começar a semana um sol pra cada sovaco aqui no Rio de Janeiro. Entendeu? Porque vai fazer calor de 40 graus a semana inteira. Máxima de 40 graus. Então vou me preparar agora pra gente poder passar o dia na praia. Quero ver o pôr do sol também. Quero sair à noite também pra comemorar meu aniversário. Não sei se eu vou ter esse pique. Mas eu já deixei semi-combinado. Que vai ser no mesmo barzinho que eu fui ano passado. Comemorar meu aniversário. E deixa eu mostrar pra vocês. Ai, eu troquei o presente que o Lucas me deu. Ó. Deixa eu mostrar. Que eu falei que eu ia mostrar logo no começo do vídeo. Eu já quero mostrar tudo. Ó. Eu peguei esse shortinho. Esse conjuntinho aqui. Dessa marca aqui. Gente, deixa eu ver o nome. Ó. É Brow Fitwear. O nome da marca. Tipo. Vou mostrar aqui o valor. Não vou ficar só falando que é caro não. Vou mostrar aqui pra vocês. Enfim. Esse short aqui foi quase R$200. Juro. Mas é de muita boa qualidade. Eu não sei se dá pra ver direito. Aí o Lucas me... Eu troquei por esse shortinho aqui que é mais soltinho. E eu prefiro malhar com short mais soltinho agora. Porque como eu tô mais cheinha. Os shorts tão ficando muito apertados em mim. E aí esses shorts assim soltinho é bem melhor pra malhar. Com esse top aqui. Eu queria experimentar. Mas eu tô com tanta preguiça. Tá tão calor. Depois eu boto no corpo pra vocês verem. E aí eu peguei com esse top aqui. Troquei por esses aqui. Ai, é muito bonito. E o top também. Não é baratinho não. Acho que a moça tirou o preço. Ah não. Tá aqui ó. R$195. Só um top. Eu achei que o Lucas é louco. Mas eu mereço, né gente? O presente de aniversário era o que eu queria também. Falei, ah, quer saber? Né? Eu não vou ficar lamentando o preço não. Aí minha mãe foi lá na garagem. Que ela sabe que é uma loja que eu gosto muito de roupa. Deixa eu tirar do meu cinema. Ela chegou aqui de manhã com dois presentes pra mim. Aí o dedo já destruiu a sacola, né? E só sobrou uma. Aí ela me deu esse short aqui. Ela sabe que eu tô precisando de roupa. Aí eu ganhei dela esse short. Que é lindo, gente. Ficou tão bonito no meu corpo. E azul combina muito comigo, né? Eu achei ele a minha cara. Ficou bem soltinho, sabe? Achei lindo, lindo, lindo demais. E ela me deu um vestido que eu já tenho a calça e o cropped com a mesma estampa e um vestido curto. E ela não sabia. Ela tinha esquecido. Aí ela me deu repetido, né? Mas eu amei demais. Não sei se eu vou querer trocar. Porque esse vestido aqui é longo, né? Eu tenho um vestido curto dessa estampa aqui. Acho que vocês já viram. Tô vendo? Ela me deu esse vestido que é todo longão. Vou botar no corpo aqui pra vocês verem. Mas eu amei o vestido. Ficou lindo, lindo, lindo em mim. Eu já experimentei. Ficou maravilhoso. Mas aí depois ela lembrou. Ela falou, nossa filha, realmente tem muita coisa já pra essa estampa. Vai ter a impressão que você vai estar com a mesma roupa sempre. Aí eu não sei se eu troco. Vou lá ver se tem alguma coisa que eu goste. E se tiver eu vou trocar esse vestido aqui por alguma coisa que não seja essa estampa. Mas eu amei demais. Eu fiquei tão feliz quando ela chegou aqui com os presentes. Por enquanto foi esse os meus presentes de aniversário. Ainda falta muita gente me dar. Da minha família. E eu vou cobrar. Agora sim, gente. Eu vou realmente tomar um banho. Vou almoçar pra gente poder partir lá pra praia. Pra gente passar o dia inteiro no mar. E eu vou levar vocês comigo. Porque eu gosto da companhia de vocês. Vocês gostam da minha também? Vambora pra praia comigo? Bora? Quero vocês aqui em casa comigo. Com minhas amigas. Adoro conversar com vocês. Beijo, sabe? Beijo. 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 Se inscreva. Bom dia, vlog! Acabou que ontem eu nem filmei nada direito assim pra vocês, mas é porque foi tudo... Eu não vou falar que deu errado, mas foi tudo fora do nosso planejamento. Aí eu falei, ah, quer saber? Não vai dar vlog nenhum, não vai render vlog nenhum, mas acabou que deu pra filmar algumas coisas sim. A gente chegou super tarde lá na praia. A gente ontem ficou até mais ou menos umas 8, 9 horas na praia. Foi maravilhoso, era a vibe que eu queria ficar de noite na praia. Por mim eu ficava até 1 hora da manhã, entendeu? E aí eu fui resenhando com os meus amigos e esqueci de gravar vlog pra vocês, mas é isso. A gente ficou bastante tempo lá conversando, o pessoal jogando altinha lá. Tava muito gostoso. Só que a gente... Eu, por mim, ficava lá até de madrugada, gente. Só que o TT tava com a gente, aí minha amiga tá grávida também. Aí eu falei, ai... A galera já tava cansando, querendo ir embora e a gente foi embora. Mas, cara, eu vou fazer isso muito mais vezes. Eu quero fazer isso direto agora. Tipo, pegar e ir pra praia à noite, sabe? Sem pensar muito. Eu só, vamos, vamos. Eu tô precisando de pessoas assim comigo na minha vida, sabe? Porque o Lucas, ele pensa demais. Ele tem que estar preparado psicologicamente pra poder fazer alguma coisa. Se eu falar assim, vamos, ele fica meio assustado. Tipo, vamos pra onde? Mas como? Ele quer se planejar muito. Eu já sou... Eu gosto de fazer o que eu tenho vontade na hora. Eu não gosto de pensar muito, entendeu? Eu sou bem impulsiva pra fazer as coisas e ele me segura. Mas é bom que a gente tenha esse equilíbrio. O TT também, ele fica muito direitinho. Ele só fica brincando, quietinho. Ele não me dá um trabalho na rua. Ele só faz birra dentro de casa, entendeu? O TT é birrento dentro de casa. Agora, na rua, ele não me dá um trabalho. Porque eu saio com ele desde que ele é pequenininho. Então, ele tá acostumado já a ficar entre os meus amigos, a ficar saindo mesmo, sabe? Então, na rua, ele brinca. Ele pega e brinca. Ele ficou até tarde lá brincando na água, toda suja. Mas foi maravilhoso, gente. O pôr do céu lindo. Eu filmei um pouquinho só pra vocês. Eu nem consegui filmar tanto. Eu esqueci que eu estava trabalhando. Eu queria esparecer um pouco esse final de semana. Acho que eu consegui descansar de verdade ontem. Então... E hoje eu falei que a gente ia fazer passeio também. De barco pra ilha. Estava aqui em casa, né? Não deu nada certo. Mas, enfim. Eu falei pra vocês que a gente ia fazer esse passeio. Só que era muito cedo, gente. Eu falei... Ai, o único dia da semana que eu tenho pra acordar é um pouquinho mais tarde. Vou ou não vou? Eu falei, quer saber? Se eu fosse um pouquinho mais nova, eu ia. Mas eu estava cansada mesmo. Aí eu falei, ai... Não vou ficar lá cansada, não. Vou ficar em casa mesmo. Aí eu vou tentar fazer no próximo final de semana. Tem vários finais de semana ainda pra gente fazer esse passeio. Então, no final das contas, gente. Acabou que eu nem comemorei do jeito que eu esperava o meu aniversário. Tipo, em balada, em festa. Mas foi um sábado muito gostoso. E aí que íamos pra barzinho também não fomos. Então, assim, foi tudo fora do programa, entendeu? Não vou falar que deu errado porque eu não deixei de fazer nada. Eu não fiquei em casa. Mas foi tudo fora do meu planejamento. E pra mim tá tudo certo também. A minha mãe, ela ia ficar em casa com o Teteu pra gente poder sair. Mas acabou que ela foi junto com a gente. E eu gostei. Foi muito mais gostoso, sabe? Depois da praia, a gente foi ver o jogo em um barzinho. A gente saiu pra comer todo mundo junto. Eu também não filmei aqui pra vocês. Mas foi muito maneiro. Gente, domingão de manhã. Estou aqui sozinha em casa. Minha mãe desceu pra piscina com o Teteu. Lucas foi pro Maracanã e foi curtir o dia num calor de 40 graus. Eu falei, eu não vou nem ferrando me enfiar em jogo hoje. E estou aqui sozinha em casa planejando meu dia, planejando minha semana. Tô aqui sentindo a paz desse lugar um pouquinho enquanto minha mãe tá lá embaixo com o Teteu. Mas já já eu vou descer também. Vou passar o dia hoje. Igual uma rã na piscina. Nada melhor do que pedir marmitinha fitness. Eu tava morrendo de saudade, gente. Eu tava sem tempo nenhum pra cozinhar. Fazendo tudo na pressa. Às vezes tendo que pedir no iFood. Mas ó, já voltei, entendeu? A pedir minhas marmitinhas. Que otimiza muito o meu tempo. Cara, olha essa saladinha aqui, gente. Isso aqui não tem preço não, cara. Tudo lavadinho, embaladinho pra semana. Isso aqui não tem preço. Não tem coisa melhor. Arroz, feijão, salada. Aqui tem legume pra mim e pro Lucas pra semana toda. Já vou deixar tudo ajeitadinho aqui no meu freezer, gente. Ela faz tudo sob medida, tá? Você passa a sua dieta pra ela. Ela pesa pra você. Embala tudo direitinho. Ela faz tudo medidinho, direitinho. De acordo com a sua dieta. Então você passa a sua dieta pra ela. Suas quantidades. Que é muito importante dentro da dieta você ter a quantidade certa, né? E aí ela monta de acordo com a sua dieta direitinho. Tudo pesado, embalado. E entregue na sua casa. Olha que maravilha, cara. Até a salada, gente. Olha isso aqui. Amei. Vou guardar tudo agora. Ó, já deixei tudo aqui organizadinho, tá vendo? Pra semana. As de salada eu deixei embaixo mesmo. Cara, isso aqui é só pegou, descongelou e comeu. Entendeu? Não tem desculpa pra poder comer fora. Pra poder pedir mais food. Pra poder, sabe? No mais prático. Ah, vou fritar um nugget aqui rapidinho. Porque é o que é mais fácil. Não. Tá tudo aqui. Só descongelar, botar no congelador e fica uma delícia, tá? Eu sempre gostei de comer comida, assim, de marmita. Porque pra mim tem gosto de novo. Eu não ligo, sabe? Tem gente que fala assim, ah, fica com gosto de passado. Eu não acho, não. Então, tudo organizadinho pra semana. E aí, semana que vem, quando eu for mostrar a minha rotina, né? Que eu tô louca pra fazer um vídeo da nossa nova rotina. Aí eu mostro aí pra vocês direitinho. Mas, ó. E enquanto o Lucas tá lá no Maracanã, eu vou ficar curtindo um dia aqui na piscina. Vou... Enfim, gente. Vou ficar aqui. Eu adoro conversar com a galera aqui do condomínio também. Eu adoro fazer amizade nova. Eu tô sempre abertona pra fazer amizade. Eu já falei isso aqui pra vocês. É que eu tô sempre... A pessoa para pra conversar comigo, gente. Eu adoro... Eu acho que é até um erro meu. Eu conto a minha vida inteira. Eu gosto de ouvir a vida inteira da pessoa. É... Eu não sei se isso é um defeito ou uma qualidade. Mas, enfim. Eu vou trocar de roupa agora. Eu vou ficar curtindo um dia lá com eles. É... E, assim. O Lucas, ele foi pro Maracanã com o amigo dele. Eu acho isso muito legal, cara. Porque, assim. O Lucas, ele... Eu disse aqui pra vocês. Cara, rega sempre todas as áreas da sua vida. Sempre... Nunca deixa uma des... Desregada. Acho que a gente fala. Nunca deixa uma parte da sua vida faltando, sabe? Então, assim. Alimenta sempre todas as áreas da sua vida. Como assim? É... Eu sempre procuro alimentar... Por exemplo. Eu não... Eu sou casada. Eu amo meu marido. Moro junto com meu marido. Sou filho do meu marido. Nossa relação é muito leve. Mas eu nunca vou botar toda a minha felicidade no meu marido. Eu não sou maluca. Ah, mas você pensa em separar? Não. Mas eu nunca vou botar a minha felicidade toda da minha vida no meu casamento. Eu não vou fazer isso. Eu ouvi um post esses dias agora no Instagram. Assim. Da pessoa regando todas as áreas da vida dela. E, cara, isso é muito importante. Eu sou casada. Tenho filho. Tenho um casamento muito gostoso, né? Mas eu não vou botar toda a minha felicidade em cima do meu casamento. Porque alguma hora da minha vida isso pode surgir uma turbulência. É normal o casamento ter turbulência. Não falo que assim... Ah, você pensa em se separar? Em se divorciar? Isso até fala pra proibida aqui dentro de casa, tá? Falar em divorciar é proibido. Mas vou aproveitar que eu nunca junto aqui. Não, claro que não. Mas eu sei que casamento tem turbulência. Isso é o que eu quero dizer. Então, assim... Eu nunca vou botar toda a minha felicidade em cima dele. Porque vai que um dia... Um dia a gente tá brigado. Um dia o Lucas é a corda de cara virada pra mim. A gente não tá numa fase muito boa do casamento. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar depressiva? Eu vou ficar infeliz em todo... Em o resto da minha vida que não tá regado? Entendeu o que eu tô falando? Então, assim... Vou focar a minha felicidade só no meu relacionamento? Eu não posso fazer isso. Então, ao longo da minha vida, eu fui aprendendo a focar... A regar todas as plantinhas de felicidade da minha vida. E é muito importante. Por que eu tô falando nisso? O Lucas, ele tá regando uma plantinha... Da parte social da vida dele. Então, ele saiu... Ele foi pra... Ah, ele foi ver um jogo com o amigo dele. Cara, que maneiro. Esses dias ele foi pra um churrasco com os amigos dele... Lá na cidade onde a gente morava. Cara, maneiro também. Ele tá regando essa parte da vida dele. Porque, imagina... Ele não sai, ele não faz nada. Ele só fica aqui em casa dentro comigo. Tipo... E eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, assim... Se você tá num relacionamento... Se você tá num casamento... Cara, não bota a sua felicidade só no seu relacionamento. Só no seu namoro. Só no seu casamento. Só... Se você tá com uma amizade com alguém... Não bota a sua felicidade toda em cima dessa amizade que você tá. E fica só com essa pessoa. Se você tá na sua área de trabalho... Não bota a sua felicidade só... Só pro trabalho. Só pro dinheiro. Só... Então, assim... Rega todas as áreas da sua vida, sabe? Porque quando uma faltar... Você vai focar em outras áreas da sua vida. Você não vai ficar depressivo. Você não vai ficar dependente. Você não vai ficar pra baixo. Você vai ter outras áreas pra você poder ficar feliz, sabe? Então... Eu vi esse post no Instagram. E eu achei muito maneiro. Porque é o que eu sempre falo isso aqui pra vocês. Eu falo isso pro Lucas também. Eu falo... Cara, rega todas as áreas da sua vida. De trabalho. Do nosso relacionamento. Da sua família. Dos seus amigos. Tá sem... Tenha seus amigos sempre, sabe? Vá de se divertir sempre que você quiser. É... Com tanto que você volte pra casa. Tá, meu amor? Com tanto que você se comporte. Tá bonito que tá editando esse vídeo. Você já percebeu... Vocês meninas que estão vendo esse vídeo aqui. Vocês já perceberam que homem nunca deixa de fazer o hobby que gosta? Outra coisa que eu também tava vendo uma pessoa falar sobre isso. Cara, homem, ele nunca deixa de fazer os hobbies dele. Mesmo durante o relacionamento, o homem vai continuar soltando pipa. Saindo com os amigos. Indo jogar bola. Indo fazer a luta dele. Enfim, homem nunca deixa de fazer os hobbies que eles gostam. Já percebeu que a gente mulher, a gente tende muito mais a fazer isso? A gente que é mulher, a gente tende muito mais. Quando a gente namora, a gente mais foca nossos hobbies em namorar, sabe? Tipo, ah, no final de semana vou... É, a gente... Vou cozinhar com o meu namorado. Vou sair com o meu namorado. A gente tende a ficar com muitos hobbies com o nosso namorado. Nós, mulheres, a gente acaba deixando o nosso hobby de lado. Então, assim, se você parar pra pensar agora, assim... Um hobby que você gosta de fazer sozinha. Ah, eu gosto de pintar a minha unha sozinha. Eu gosto de fazer uma aula de dança. Eu me adianto louca pra fazer aula de dança. Porque é um hobby que eu gosto muito de dançar. Me faz muito bem. Ah, eu gosto muito de estudar tal coisa. Eu gosto muito... Tipo, já parou pra pensar se você ainda tá tendo seus hobbies ainda de vida, sabe? Ou se você tá só focado no seu relacionamento. Muito louco eu pensei isso. Porque realmente, cara, o homem dentro do relacionamento, ele continua tendo os hobbies dele. Ele continua fazendo tudo o que ele fazia antes. Quase tudo o que ele fazia antes. E a gente acaba se deixando realmente de lado. Hobbies que a gente gosta de fazer sozinha. Gosta de sair com as amigas. Gosta de fazer com as nossas amigas. A gente acaba, sabe? Tipo, um hobby que eu gosto de fazer. Sair pra tomar café com as minhas amigas. Eu amo fazer isso. Tipo, vamos pra uma cafeteria gostosinha. Uma cafeteria legal. E vamos sair pra tomar café. Eu e o Júlia, a gente fazia muito isso. Café e fofocar. É um hobby, sabe? Um hobby que a gente gosta de fazer. Então, pensa aí. Se você ainda tem um hobby que você gosta de fazer e que você não faz. Tipo assim, se você não tem uma resposta. Fala assim, Mel, eu tô tentando lembrar de um hobby que eu gosto. Se eu não tenho um hobby, sabe? Eu foco a minha vida toda pra isso. Pra uma coisa só. Então, para pra pensar. Tá? Só um conselho assim. Eu não gosto de fazer vlog só pra fazer. Eu gosto de fazer vlog pra que eles não tá na vida de vocês. Então, para pra pensar na cabecinha de vocês. Mas nem sei porque eu comecei a falar isso. Mas eu achei que o Lucas foi pro Maracanã. Tá se divertindo lá. Eu também vou fazer minhas coisas aqui em casa. E é muito gostoso às vezes, gente. Assim, mesmo dentro do nosso relacionamento, a gente se separar um pouquinho pra cada um fazer as suas coisas. Mas enfim, vou calar minha boca. Vou botar um biquinão e vou ficar igual Maracanã na piscina. Já volto. Gente, já subimos da piscina. Tô aqui correndo, cara. A piscina eu nem filmei pra vocês direito porque tava insuportável de cheio. Tava muito cheio hoje porque é domingão de solzão mesmo. Mas, e hoje tá muito quente. Então, fui todo mundo pra piscina. Mas, cara, acabei de fazer amizade com um monte de gente. Eu falo pra vocês, cara, que eu sou muito... Eu sou muito serelepe. E o Lucas fala, cara, como você é serelepe? Você para pra conversar com qualquer pessoa, você vai embora. E, do nada, acabei de fazer um monte de amizade com outras mães aqui do condomínio. E a gente simplesmente falou assim, pô, bora levar as crianças numa pizzaria de circo agora? A gente falou, vambora. Então, agora tá todo mundo indo se arrumar pra gente poder levar as crianças num restaurante com tema de circo. Conheci hoje. Me aproximei hoje. Quer dizer, já conhecia, mas me aproximei hoje. A gente tava batendo uma... A gente passou a tarde inteira batendo papo lá na piscina agora. E agora a gente vai começar a se arrumar pra poder sair. Gente, altas conversas, tá? Altas confiden... Mas é isso, gente. Acabei de fazer amizade com um monte de mãe aqui do meu condomínio. Eu amei. Agora eu vou começar a me arrumar pra gente poder sair. Porque realmente a gente vai levar as crianças pro circo hoje. Circo não, é um restaurante com tema de circo. Vou mostrar pra vocês. Vou começar a me arrumar aqui agora. Gente, ó. Look escolhido bem mãe, vai. Não é nada. Tô muito tipo, vou pro pagode. Mas eu gostei, tá? Tá do jeito que eu queria, ó. Eu escolhi esse croppedzinho aqui. Tomara que caia. Aí eu botei o meu short. Deixa eu baixar aqui pra vocês verem melhor, ó. Botei o meu short novo que eu ganhei da minha mom de aniversário. Aí eu botei com esse cintinho aqui, ó. Azul pra ficar tom sobre tom. E essa bolsa aqui pra poder combinar. Eu vou tacar as minhas coisinhas aqui dentro. E é isso, gente. Aí eu botei um saltinho. Deixa eu mostrar no espelho. Ó, look pra eu poder curtir esse domingo materno. Botei esse shortzinho aqui, ó. Tá vendo? Azul com esse cintinho pra fazer tom sobre o tom. Meu short novo que eu amei. Aniversário. E esse topzinho aqui. E eu botei esse saltinho aqui, ó. Que eu até usei no meu casamento, gente. Aqui no espelho. Dá pra vocês verem melhor. Aí eu coloquei esse conjuntinho aqui. Esse lookzinho com esse salto aqui. Aí eu acho que ficou... Gente, vai. Tá comportadinho. Tá bem mãezinha. Aí o TT já tá lá tomando banho com a minha mãe. E é isso. O TT não gosta de ser filmado, né? Mas eu vou tentar filmar ele aqui pra vocês. E quando a gente chegar lá pra eu mostrar pra vocês o restaurante temático. Aí quem vier pro Rio, quem for daqui do Rio. Eu vou indicar aqui. Mas eu acho que vai ser legal sim. All of my friends say, girl, you better take care. Cause that man is trouble, your best beware. And hold it down, I know I might be headed for tear glass. Now that you got me started, I just can't stop. No, no, no. Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. É um espetáculo dentro do restaurante. Eu não sei o que é do meu amigo, mas ele tá aí no meio. Gente, vlog do final de semana sendo finalizado na segunda-feira aqui pra vocês. Mas eu acho que... Gente, eu tô esquecendo tão... Eu esqueci esse final de semana inteiro de gravar direito pra vocês. Foi já aqui que eu vou gostar fazendo barulho lá no escritório. Gente, chegou super tarde. Acabou que eu nem terminei de gravar aqui pra vocês. Mas é porque o TT chegou igual um velho, bêbado e dormiu. Vou deixar o take aqui pra vocês. E aí depois eu fui deitar e dormi também, porque eu já tava morta de sono. A gente ficou até tarde no restaurante conversando horrores, super. Cara, parecia que a gente tava íntima já. Eu e a mãe das crianças que eu conheci, né? Que tem mais ou menos... Não tem mais ou menos a minha idade, não. Eu e as mulheres aqui do condomínio, né? E a gente ficou, gente, parecendo que a gente se conhecia há mais de 10 anos. Porque a gente entrou em cada assunto profundo da vida da gente. Cada assunto íntimo. Então o assunto fluiu por muito tempo. Quando as crianças estavam lá nem aí brincando. Já tudo capenga cansado. A gente tava lá mó tempão. E aí a gente... Mas foi muito legal, cara. O restaurante, assim, bem legal mesmo. Pra você levar as crianças. Se você quiser conhecer aqui o Rio. Ou se você for daqui do Rio. É um restaurante bem legal. Valeu muito a pena. E também tem a opção deles. Você paga acho que 80 reais. E eles montam a própria pizza. As próprias crianças. Eles vão lá na cozinha, eu acho. Vestem o aventalzinho, a toquinha. E fazem a própria pizza. Então tem essa experiência mais ainda. Eu quase fiz pro TT. Só que as outras mãos não iam fazer. Aí eu falei, ah, então também não vou fazer não, né? Mas eu queria muito levar o TT pra fazer a pizza. Tocar a massa, sabe? Botar pra assar. Enfim, tem essa experiência também. E tem a apresentação do circo. Foi muito legal. E, cara, a gente se conheceu ontem na piscina. A gente se aproximou. Já tinha visto elas de vista. Mas a gente se aproximou ontem na piscina. Aí uma delas falou, vamos pra tal. Eu falei, vamos. Aí a outra, vamos. E a gente foi mesmo. Levou todas as crianças. E foi, assim, uma coisa improvisada. Mas uma coisa muito legal, sabe? Mas foi isso, gente. Esse foi o nosso final de semana. Vou começar outro vlog agora pra vocês. Do nosso dia de semana. Nossa nova rotina. Então se você chegou até o final do vídeo. Comenta, deixa eu ver. Um palhacinho. Tá bom? Eu quero ir pra outro vídeo. É isso. Beijo! that's Gold&Steam. E aí Giotoira. Se inscreva no canal.